Desenvolvido pela CyberConnect2 e publicado pela SEGA em 15 de outubro de 2021 para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S e X, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles, chega para mais uma vez nos imergirem em um universo de anime. Será que ele cumpre seu propósito? Será que vale a pena? Eu sou Marcelo Quintanilha e sejam bem-vindos a mais um Review Expresso. Vamos começar pela história. Como já devem saber, este jogo é baseado no anime Demon Slayer, um dos maiores sucessos recentes. Mais especificamente, o game se baseia nos arcos da primeira temporada e do filme Mugen Train. Mas para quem não conhece, eu explico a premissa. Nosso protagonista Tanjiro teve sua família massacrada e sua irmã transformada em demônio. Tanjiro então trilha um caminho, se tornando um caçador de demônios com o objetivo de trazer sua irmã Nesco de volta à forma humana. Aproveito para ressaltar que o jogo é melhor aproveitado por quem já consumiu o anime ou o mangá, já que a história pode ser um pouco confusa e mal explicada pelas cutscenes. Falando sobre gameplay, temos um game de luta muito similar aos jogos da série Naruto Ultimate Ninja Storm, já que são da mesma desenvolvedora. Mas diria que Demon Slayer é mais fácil, já que conta com uma quantidade pequena de combos e que são bem simples de se fazer. Os especiais podem ser usados com apenas um apertar de botão combinado com um segundo. E os poucos combos são efetuados apertando a sequência de um botão só, mais algum direcional. O especial mais poderoso também é utilizado com um apertar de botão. Contamos com um personagem de suporte que pode intervir ao ser chamado ou colocá-la em campo, substituindo pelo principal. Diria que o jogo é pouco desafiador, sendo bem tranquilo de obter um rank S na maioria das batalhas. O modo principal é o de história, e conta com oito capítulos, mais o prólogo, com diversas lutas, cutscenes opcionais e dois minigames. Em alguns momentos do modo história podemos andar pelo mapa, concluindo pequenos objetivos, que são basicamente recolher algumas memórias ou interagir com NPCs ou itens. As lutas contra inimigos básicos e chefes são bem diferentes das convencionais, já que eles contam com um conjunto de ataques diversos, porém que podem ser facilmente evitados, já que nos é mostrada a área de impacto ou o seu trajeto. As principais lutas são finalizadas com momentos e quick time eventos bem legais, remetendo às melhores cenas do anime. No mais, como objetivos secundários, temos muitos coletáveis, painéis, músicas, frases de efeito e fotos para o nosso perfil de partidas ranqueadas. Partidas online estão disponíveis no modo ranqueado ou custom. Temos um modo de desafios, onde enfrentamos cada personagem em 10 ranks de dificuldade. E claro, temos a batalha offline local. Bom ressaltar que só contamos com 18 chars jogáveis, sendo muitos deles variações de um mesmo personagem, o que reduziria ainda mais o rol total de opções. O jogo acaba pecando um pouco na quantidade de conteúdo, já que adapta uma porção tão pequena da história. Tecnicamente falando, o game entrega uma experiência bem satisfatória. Demon Slayer é um anime muito conhecido pela sua animação, uma das melhores atualmente. O jogo consegue muito bem passar essa qualidade nos ataques da luta e nas finalizações épicas através dos Quick Time Events. A trilha sonora pode não ser tão marcante quanto a do anime, mas temos pequenos trechos das músicas principais da série. Não tive problemas de desempenho, pelo menos não na minha versão de Playstation 5. Finalizando mais esse review expresso, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles entrega um bom game de anime. Como disse antes, a quantidade de conteúdo não é o forte. É possível terminar a história tranquilamente em algo em torno de 8 horas. É muito simples como um jogo de luta, talvez não seja o ideal para fãs mais hardcore do gênero. Este acaba sendo um título que será aproveitado apenas pelos grandes fãs da obra original, embora eu diria para esperar uma promoção. Vamos aguardar, quem sabe, algumas adições após a próxima temporada. Pessoal, se gostaram desse vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações de vídeos como esse. Nos sigam também na twitch.tv barra uns caras que jogam, que a gente faz live de vez em quando. Acesse o nosso parceiro auspicioned.com.br porque tem muita coisa bacana por lá. E se precisar comprar alguma coisa na Amazon, compre pelos nossos links patrocinados aqui embaixo, que não afeta em nada o valor para vocês, mas ajuda a gente pra caramba. Pessoal, valeu e até a próxima. Tchau!